Olá amigos e sejam bem-vindos ao meu canal Eletrônica para Makers. Hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona esse sistema operacional MS-DOS. E é por isso que o tema do vídeo é um curso relâmpago sobre esse sistema operacional. Eu vou colocar aqui os principais comandos de como funcionam as coisas. Muito bem, o sistema MS-DOS é um sistema operacional morto. Eu vou colocar morto entre aspas porque existem profissionais de algumas áreas que utilizam o MS-DOS. Mas por que está a palavra morto? Porque ninguém usa o MS-DOS para fins diários. Copiar um arquivo no disquete, usar como editor de texto. Então ele é uma coisa que é do passado. É um sistema operacional que já não é mais comercializado. É uma espécie de abandonware. E ele já foi utilizado em escritórios. Imaginem escritórios com computadores e em rotinas diárias. Então a pessoa redigia documentos ali no editor de texto e salvava esses arquivos. E só de gravar os arquivos no disquete ou no HD da máquina já era uma economia de papel. Mas ele nunca... Por isso que no início, né, lá antigamente, né, início dos anos 90, sobretudo, né, acho que durante toda a década de 90, o computador, ele era visto assim como uma espécie de máquina de escrever de luxo, né, porque não era usado mais do que isso numa rotina de escritório, né, só depois que veio a internet que isso daí quebrou um pouco. E, consequentemente, né, como ele não é mais usado, não existem mais cursos sobre esse tema, né. Eu tinha feito um curso de informática... Quando que foi isso? Acho que foi em 94? 94? Não, não foi, não. Na verdade, eles abordaram um pouco sobre o tema, né. Foi nesse ano, mas eles abordaram um pouco sobre o tema, mas o curso, na verdade, era sobre o Windows 3.11, né. É, bom. E depois chegou o Windows 95 e eles mudaram o curso. Mas, então, meio que foram dois cursos em um. Mas, assim, acho que o Windows 95 ainda tinha jogo que rodava no MS-DOS, você podia sair de um ambiente para o outro, mas, sei lá, hoje realmente não se usa mais isso e não existe curso sobre esse tema. Então, se você for procurar sobre esse assunto, você vai caçando aí uma peça de quebra-cabeça e vai montando o assunto. Eu tinha uma apostila de uma escola que era específico sobre MS-DOS e, infelizmente, eu joguei isso fora há muito tempo e, se eu tivesse, eu até daria aí o PDF sobre isso. Até porque a escola já não existe mais, eu acho que não teria nenhum problema. E o motivo de eu estar criando esse vídeo é que novas gerações podem estar se interessando sobre esse assunto, né, aprendendo aí alguma coisa a respeito sobre o passado aí dos computadores, né. Hoje eu vejo, assim, uma espécie de resgate, assim, desse assunto, né. O assunto em si não está morto e enterrado, né. Acho que até 2008, assim, sabe, se você chegasse para alguém e falasse, ah, eu instalei o MS-DOS ou até o Windows 95 numa máquina, alguém ia olhar para a tua cara e falasse, mas por que isso, sabe, assim, sabe, assim, por que você fez isso, sabe, porque realmente não... Mas uma coisa que está acontecendo, assim, por detrás desse resgate é que existem sites, e depois eu vou te mostrar esses sites, em que você pode fazer o download de jogos, né. Então, assim, na minha época não haviam jogos, sabe, assim, e hoje existem sites na internet que você pode baixar aí, sei lá, 5 mil jogos, sei lá, e você baixa esses jogos e, né, e também a possibilidade de aprender programação Key Basic. Olha, fora isso daí, eu realmente não vejo, assim, em termos, assim, de aprendizado, jogar jogo e o Key Basic. Fora isso, eu não vejo, assim, sei lá, falando por mim mesmo, assim, sabe, eu não vejo, assim, nenhuma outra vantagem, assim, de usar o MS-DOS. Para termos de hoje, é ridículo falar em requisitos mínimos, assim, de uma máquina, assim, sabe, porque qualquer placa-mãe que você pegar, com qualquer capacidade de memória RAM, com qualquer processador que você tiver e com qualquer capacidade de HD, já vai servir muito bem para instalar o DOS, assim, sabe. Você não vai ter, assim, nenhuma dificuldade, se você tiver uma placa-mãe que era do início dos anos 2000, por exemplo, já dá para o gasto, sabe, e é por aí, né. Aqui já vem a parte mais interessante, o hardware, né, o monitor. Aqui eu coloquei leitor de disquete de 3 polegadas e meia, 3 disquetes e teclado. Por quê? Porque isso é o jeito que eu faço, e eu estou ensinando o jeito que eu faço. Se existem outras formas de instalar o MS-DOS, aí, assim, tipo, que os outros expliquem, assim, sabe, porque o jeito que eu faço é esse, sabe. Então você precisa ter 3 disquetes que funcionem, e o leitor de disquetes, tem leitor de disquete aí, que você conecta via USB, e... Bom, e aí você consegue gravar, né, os discos de instalação do MS-DOS. Eu não me lembro nem de quando eu consegui esses arquivos, né, tem 3 aplicativos aqui. Aqui está a data, 1º de maio de 2003. Olha que engraçado, 1º de maio, eu juro. Então agora que eu reparei, 2003, então isso foi 19 anos atrás. Nossa, mas eu acho que você grava as coisas no computador, e quando compra um outro, você vai passando, e depois vai passando, e você vai guardando essas coisas do passado, né. Mas, na verdade, o MS-DOS requer 3 disquetes. Você vai pegar o leitor do disquete, né, aquele leitor USB, e vai colocar no computador ali o conector USB, né. Quando você fizer isso, você põe o disquete e executa esse programa. Esse programa, eu não sei, eu não vou executar ele agora, porque não tem disquete aqui, eu não trouxe o leitor de disquete, mas realmente é auto-explicável. Deixa eu colocar aqui. A primeira característica do MS-DOS, né, uma das características, né, é que ele tem um sistema de árvores, né. Então, você deve ter percebido no seu computador, né, que o disco, o HD, ele tem um nome, né, ele é C2 pontos. Isso daí é uma herança, justamente dessa época, né, porque o disco A e o disco B, geralmente, eram as unidades de disquete, o disco C era o HD, e o disco D, quem tinha, era o drive de CD-ROM, né. Então, o disco em si, ele tinha um sistema de diretórios, né, essa era a palavra que me fugiu. O diretório tinha o diretório raiz. Quando você criava uma pasta, né, você podia salvar arquivos justamente no diretório raiz, mas você não iria querer fazer isso para não bagunçar os seus arquivos. Então, você criava uma pasta, uma pasta com um nome, né, e aí você salvava os seus arquivos ali dentro dessa pasta, e era assim que você se organizava, né, antigamente. Então, o diretório raiz nessa estrutura que eu estou mostrando é o disco A, né, um disquete. Aí, dentro desse disquete, você... Quando você abre o disco, você vai ver uma pasta chamada Textos, e um arquivo chamado arquivo .txt, nesse exemplo. Aí, quando você entra na pasta Textos, você vê três arquivos, texto1.txt, texto2.txt e texto3.txt. E uma outra característica, né, do MS-DOS é que o nome do arquivo, ele só podia ter até oito caracteres. Esse nome de arquivo, ele era separado por um ponto, e a partir daí vinha uma extensão. Uma extensão, ela dava a característica do que era aquele arquivo. Então, existem arquivos com extensão .com, .exe, .txt, .bat, .... O que for, né? A extensão do arquivo é uma coisa que existe até hoje, dentro do Windows, por exemplo, né? Arquivo zip, arquivo docker, arquivo xls. Só que hoje existem arquivos, né, que tem mais de um caractere, mais do que três caracteres no campo da extensão, E depois do Windows 95, o nome do arquivo em si passou a ter até 125 caracteres, né? Esse era, acho que, o linete do nome. Então, você podia colocar um... Escrever uma frase, assim, como o nome do arquivo, né? E por fim, né, eu deixei por último, né, mas acho que essa é a principal característica, é que o MS-DOS você só consegue utilizar ele através de uma linha de comando, né? Então, você vai digitar os comandos e através desses comandos, quando você der Enter, ele vai executando as coisas. Vou ligar o computador. Isso, já está ligado. Eu estou usando aquele computador embarcado que eu utilizei semana passada para fazer... É, o vídeo foi publicado, foi o último vídeo. E o... Ele vai dar bem para o gasto. Só é um pouquinho devagar para isso daí, mas... Isso daí meio que simula mesmo a época que vivia. As coisas não eram rápidas, sabe? Você ia ligar um computador e demorava mesmo, sei lá, uns dois minutos até para chegar numa... até para poder utilizar. Se fosse com o Windows 95, até uns quatro minutos até chegar na área de trabalho. Bom, esse daí já... A gente já ligou o computador, ele iniciou o MS-DOS, está até escrito aí. E o... Isso que você vê piscando aí já é o prompt de comando. Então, o MS-DOS, depois de ele estar funcionando, é isso daí. Ele está esperando um comando. Nesse caso aí, ele está... Ele só tem um drive isso daí, né? Que é um... No caso aí, não é um disco, né? Ele só tem um HD, né? Não tem mais nada. E acho que não está instalado os drives das entradas USB dele. Então, ele só vai ter o drive C aqui. Tá? E... C dois pontos, barra, e esse símbolo de menor Q, de maior Q, é o prompt de comando. Então, o primeiro comando que eu vou mostrar para vocês aqui é o date. A data atual é segunda-feira, 1º de janeiro de 2007. Digite a nova data. Vamos colocar aqui. Vou colocar a data de agora que eu estou fazendo o vídeo. 2 do 5 de 20 e 22. Então, date. Ele já atualizou. Se ele já está atualizado, você só precisa dar enter assim e ele continua, né? Ele vai... ele salva, né? Agora, vamos ver aqui o comando time. Só escrever time, né? Aqui ele está falando que a hora atual é 1 hora, 49 minutos e 21 segundos. Não. Agora são 18 horas... Opa! 25 minutos... E eu vou colocar 0, 0 segundos... Porque realmente a partir daqui já... Então, vamos ver aqui. Time... Isso mesmo. 18 horas 25 minutos. Ele está perguntando digite a nova hora. Não tem nova hora. Ele já está correto. O próximo comando que eu vou... Como vocês estão percebendo, conforme vai digitando, vai escrevendo, né? Então, a... a... a parte, digamos, antiga da... daquilo que você já executou, ele vai indo para cima, né? Então, se eu sentir que a tela está cheia aqui, eu dou um CLS clean screen. É isso que significa CLS. Ele limpa a tela. Então, o comando CLS, ele limpa a tela. Vamos digitar aqui um outro comando, o dir dir ele mostra o que que tem no diretório raiz, né? Então, eu tenho o drive C. Dentro do drive C, eu tenho dois diretórios. Um diretório chama DOS e o outro chama SSSI. E eu tenho também quatro arquivos. O comando .com esse outro arquivo win a 20.386 config.sis e o autoexec.bat. Você tem o nome do diretório, você tem também o nome do arquivo, aí você tem um espaço ali que mostra o... a extensão desse arquivo, ele indica ali entre chaves o símbolo menor que e maior que entre o símbolo menor que e maior que ele está escrito dir, né? Ali tem o tamanho do arquivo em bytes. Tem a data que esses arquivos foram criados e tem a hora que esses arquivos foram criados. Então, vamos acessar o diretório SSS... É, vamos acessar esse diretório. Para acessar um diretório, você digita CD e o nome do diretório SSSI. Pronto, já entrou no diretório. O que tem aqui dentro? Eu vou digitar DIR de novo. O volume da unidade CMS2 é o nome da unidade. Aqui ele aparece na linha de baixo o nome do diretório. O que que tem dentro? Aí você vai aparecer, aí você fala Gustavo, ali tem dois diretórios. Um diretório é um ponto e o outro diretório são dois pontos. Esses diretórios não existem. Isso daí é próprio do sistema imensos e idosos. Muito tempo atrás eu ouvi uma explicação sobre isso, na época que eu usava isso na escola e francamente, desculpa, eu esqueci do que se tratava, não sei, tá? Mas aqui tem aqui tem um arquivo depois tem um arquivo executável e vocês podem ver o terceiro arquivo de cima para baixo, ele tem um sinal de tio e uma letra 1 e acho que tem escrito BA1 porque como eu disse o limite de caracteres no MS-DOS é de 8 então se você tem um arquivo com nome grande no Windows no MS-DOS ele vai encurtar o nome nessa versão do MS-DOS essa aqui é a versão 3.11 bom, então eu quero sair desse diretório então eu posso tenho dois comandos para isso eu tenho o CD barra ele volta para o diretório raiz vamos voltar para o diretório anterior vamos supor que tivesse aqui um outro diretório mas eu tenho um outro comando também que é o CD dois pontos e ele volta para o diretório anterior como só tem um diretório acaba que o comando CD barra e o CD dois pontos é a mesma coisa mas na prática não é vamos ver um outro diretório aqui tem o diretório DOS então CD DOS GIR olha o de arquivo que tem nesse diretório ele ultrapassa ele extrapola a capacidade da tela então a gente vai colocar DIR espaço barra p esse teclado que eu estou usando aqui barra p aí ele pergunta isso aqui te dá a possibilidade de você ler o que tem nesse diretório e quando você terminou você aperta qualquer tecla dá pra continuar continuar é bastante coisa bastante coisa achei que tivesse algum diretório aqui mas não tem CD barra então o próximo comando é o de criar diretório cria diretório MD vamos criar um diretório chamado textos gir e agora aparece ali o diretório textos cd textos gir aqui aqui mostra que não tem nada então vamos criar de novo o diretório e então MD pasta 1 aparece ali pasta 1 aí vamos criar aqui MD pasta 2 MD espaço pasta 3 vamos dar de novo aparece três pastas cd pasta 1 vamos criar aqui a pasta importante porém importante 1 2 3 4 5 6 7 8 é ultrapassos vamos criar sim g cd importante então se eu der cd dois pontos eu estou dentro dessa pasta textos pasta 1 e a pasta importante se eu der cd dois pontos eu volto para a pasta 1 vamos voltar aqui eu estou dentro da pasta importante importante cd barra eu volto para o diretório faz gir cd textos cd textos 1 gir rd important gir o próximo comando que eu mostrei para vocês é para apagar o diretório rd então cd barra cd response para voltar aqui gir vamos apagar todos esses diretórios rd pasta 1 gir apagou só ficou pasta 2 e pasta 3 então rd pasta 2 gir rd pasta 3 gir já não tem mais nada dentro dessa pasta então o próximo que eu vou mostrar é o comando edit isso aqui é um editor de texto editor de texto editor de texto copyright microsoft software 8792 pressione entre para visualizar a guia de utilização pressione ESC para remover essa caixa de diálogo então ali é um editor bem rudimentar sei lá vamos colocar aqui é sei lá escrever uma caixa sei lá são são paulo 2 2 de live 2022 prezamos ser isto é o meu teclado ele não é que saco é é por isso que eu tinha mais pessoal usava o h então vou usar o h isto é uma demonstração aliás já que não tem o tilt também como funciona o texto no ens nos negócio se eu continuar aqui ele vai indo para o lado então eu dou enter aqui para quebrar a linha versão são são 6.22 são 6.22 agradecemos a atenção pronto bom vamos salvar isso aqui então você aperta o alt aqui não tem mouse tá salvar e aqui ele aparece o nome do arquivo é salvações será que isso aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 então vamos colocar leia .txt eu não preciso colocar o o a extensão do arquivo mas bom quando eu digitei o comando edit eu estava o 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 mas aqui acho que não vai vamos colocar aqui o que eu tinha colocado é leia m.txt ok existe uma contagem aqui em baixo que é oito linhas e vinte e quatro colunas aqui sair esse arquivo ele apareceu aqui então vamos voltar para o diretório raiz já para mostrar uma outra coisa aqui tem um arquivo chamado autoexec.bat esse autoexec.bat ele faz as primeiras configurações depois que o são os primeiros comandos depois que o computador ele inicializado e eu posso modificar isso edit.autoexec.bat então quando o computador ele executado antes de ele me dar a linha de prompt comando ele executa tudo isso aqui tá e eu posso acrescentar aqui cd ss ssse ssse se vocês se recordam aqui ó salvar alt sair sair no último vídeo eu tinha instalado um jogo aqui nesse 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 computador cd ssse 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 e esse é o jogo que eu tinha salvo então apertar ssse fora daqui eu vou dar um reset nessa máquina para você ver o que que eu fiz ali naquele arquivo autoexec.bat vamos só aguardar um pouquinho aqui ó aí então ao invés de ele me dar o prompt comando o que que ele fez ele executou aquele jogo entendeu então ele fez o bot ao invés de me dar o prompt comando ele executou aquele jogo ah vamos sair desse jogo ah naturalmente eu volto pro prompt de comando cd barra de edit autoexec .bat ah sei lá né eu e um amigo meu quando a gente tava na escola a gente tentou uma uma sapeca de deixar um disquete assim na na como se tivesse sido esquecido vamos salvar isso aqui e aí a pessoa ligava o computador dentro do disquete tinha um 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 autoexec que que ele executava assim pra formatar o hd da máquina e foi um uma pirraça que a gente fazia e a daria de fazer uma brincadeira opa o que que eu fiz olha isso que eu vou fazer bom então ah tá tem uma coisa que eu queria ver aqui vamos ver alt e tem aqueles comandos recortar copiar colar e apagar localizar opções caminho de ajuda exibir o que vamos ver aham tá ajuda sobre editor do MS-DOS versão 1.1 1987 93 ok então esse é tudo que dá pra mostrar do do editor de texto daquela época CLS pra limpar a tela vamos ver a versão do MS-DOS a partir daqui aquilo era a versão do programa do editor do editor de texto aqui ele tá dando a versão você descreve ver ver e aparece a versão do MS-DOS que é 6.22 ah eu já mostrei o dir o dir espaço barra p e tem o dir espaço barra w então dir espaço barra w ele vai opa dir espaço barra w ele não vai me dar os detalhes de quando o arquivo foi criado os diretórios vão aparecer entre chaves então você vê ali o DOS, SSI e o diretório textos e os nomes dos arquivos aparecem ah em horizontal né então se eu for no CD DOS que era um diretório que tinha muito arquivo de lá digito lá dir espaço barra w aqui já tá um pouco mais legível né ah se bem que se eu colocar dir espaço barra p barra w eu consigo combinar duas funcionalidades a primeira eu tenho que pressionar uma tecla para ver a primeira parte e também aparece tudo em linha horizontal mas isso daqui eu não estou alterando a configuração de nada se eu escrever dir tá vendo só uma maneira diferente de 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 fazer a mesma coisa né e também tem ah vamos voltar aqui cd barra de espaço barra s opa de espaço barra s ele vai me mostrar opa calma aí de espaço barra p espaço barra s aqui tanto faz se o p vem primeiro ou vem depois mas aqui ele vai mostrar o seguinte ó diretório c tudo que tá no diretório raiz depois ele vai mostrar os arquivos que tá no diretório é na pasta dos em ms dos você fala diretório você não fala pasta aí ele tá mostrando lá continuando a pasta dos né tá mostrando tudo que tem na pasta dos que tinha um monte de coisa e agora aparece o que tem na pasta ss e e acabou entendeu então ele é uma outra forma de mostrar tudo que tem dentro da pasta da máquina e e ainda tem um último comando do dir dir espaço barra que eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui ah consegui ele mostra todos os comandos isso acho que deveria ter mostrado em primeiro lugar né todos os comandos olha lá barra p barra w barra a e a e a e outros atributos que não vou entrar em detalhes aqui mas a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a aparece o diretório raiz e as outras pastas existe um parâmetro para esse comando né é o tri espaço barra f a ferrar então é tri espaço barra p para ele perguntar barra f o barra p ele não tem então eu acho que tivesse é então esse comando ele não tem uma forma de tri espaço barra só tem dois parâmetros ele não vai mostrar o barra f né o tri barra f ele faz ele mostra os diretórios e os arquivos que tem dentro desses diretórios como tem muito arquivo dentro do diretório dos então ele só mostra ali os últimos é uma parte do fim dos últimos do diretório dos e aparece ali o diretório ssi e o diretório textos com arquivo leia leia-me que a gente criou agora pouco a um outro comando é o cheque diz que c h k d s k o volume aqui ele mostra as características do disco né é 261 megabytes de espaço total e tem arquivos ocultos três diretórios a 132 arquivos e ele mostra o espaço disponível no disco tem 254 megabytes de espaço e aí aparece uma mensagem no fim ao invés de utilizar o cheque diz que tem que utilizar o escandias que pode e pode detectar e resolver uma grande variedade de problemas de discos para então vamos ver o escandias que acho que ele é mais para verificar a verificar a integridade do disco o escandias que já executou e já e já finalizou não finalizou sim é os testes de estrutura dos arquivos o escandias que poderá também executar um exame de superfície dessa unidade durante o exame o escandias que verifica a superfície física do disco identifica as áreas que poderão estar falhando na maioria dos casos o escandias que pode recuperar dados nessas áreas vamos executar sim e ele está verificando bem rápido porque na verdade o hd dessa máquina não é um hd de disco né ele é um circuito integrado e acho que funcionaria mais rápido ainda se fosse um hd ssd né mas esse 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 comando ele é mais útil assim pra mas para verificar disquete mesmo né porque disquete tem alguns disquetes ali que pode sei lá parece funcionar e você realmente saber se que aconteceu com aquilo bom vamos esperar executar isso daí ele tá dando uma visualização gráfica ali acho que da onde é qual é a parte que tá ocupada por arquivo o verde acho que é um verde escuro aquilo é um bege é onde ele tá escaneando né e o verde escuro é onde tá sendo escaneado né mas a todo esse espaço aí do disco não tá sendo utilizado e é justamente o que ele tá mostrando né já 62 por cento já agora não vai demorar muito pra terminar eu fiquei curioso agora eu não lembro francamente como fazer isso com disquete acho que eu nunca cheguei eu eu nunca cheguei a usar esse comando na vida com certeza eu nem vou dizer e aí e aí e aí e aí e aí e aí o escandisco não encontrou nenhum problema na unidade C vamos ver aqui ele está dando os outros opções registro arquivo de registro gerado salvar registro e aqui ele salvou escandisco e ponto log ok ok sair, vamos ver está lá o arquivo escandisco e ponto log quinhentos e quarenta e nove bytes, vamos lá ver o que está escrito edit escandisco e ponto log ali não aparece o ponto, mas ele existe está aí o arquivo exatamente aquele texto então agora vamos colocar aqui dois comandos o comando move vamos mover esse arquivo para dentro da pasta textos c dois pontos c dois pontos barra escandisco e ponto log espaço c dois pontos barra textos então eu vou movimentar o arquivo do diretório raiz para colocar ele dentro do diretório textos então eu coloco comando então eu coloco o comando move então eu coloco o comando move espaço eu digo onde está o arquivo que eu quero mover espaço e para onde eu quero que ele vá e ele dá o resultado ali ok então vamos dar dir de novo você viu que o arquivo escandisco e ele está dentro da pasta textos ele está dentro da pasta textos espaço c dois pontos barra asterisco asterisco ponto asterisco então todos os arquivos que estão dentro da pasta textos eles serão copiados para o diretório raiz e aqui ele dá uma lista desses arquivos que foram foi o leiam e o escandisco então vamos dar um dir aqui nessa pasta eles estão aqui só copiei os arquivos cd barra dir e eles estão aqui também no diretório raiz então vamos apagar esses arquivos del leiam .txt vamos dar dir de novo esse arquivo já não existe mais existe uma outra forma de fazer isso aqui de apagar um arquivo é del espaço c dois pontos barra vamos apagar o escandisco escandisco ponto log dir então assim o prompt do dose ele pode estar no diretório raiz e eu posso dar um comando aqui para apagar um arquivo que está dentro de uma outra pasta entendeu? se eu lembrar de cabeça basta eu escrever que ele vai lá e apaga então cd textos dir aí está eu posso também fazer o seguinte copy espaço leia mi.txt copy espaço c dois pontos barra textos barra leia mi.txt espaço c dois pontos barra amarelo txt isso então quando eu for eu copiei o arquivo aqui eu fiz duas coisas na verdade eu copiei o arquivo leia mi.txt para o diretório raiz e no diretório raiz ele foi renomeado para amarelo.txt del amarelo.txt dir apagou e eu posso também fazer cópia desse arquivo acho que a cópia já é cópia tem um comando que se chama disk copy o disk copy ele funciona o seguinte eu não tenho como demonstrar isso aqui mas ele seria o seguinte vamos supor que eu tenho um disquete no no drive-a a dois pontos e eu quero copiar para o drive-b todo o disquete eu faço isso então o comando ele tem o comando disk copy espaço disco de origem a dois pontos e o disco de de destino seria o B dois pontos mas ele não vai ele não vai executar nada porque porque não tem drive-a nesse computador embarcado mas no final ele dá aqui copiar outro disco sim ou não você coloca não encerrou CLS para limpar a tela e tem como você copiar toda a árvore de arquivos e pastas então dir xcop textos c dois pontos barra textos espaço c dois pontos dois pontos barra textos dois vamos ver se funciona o parâmetro arquivo de diretório tá gir eu copiei todo o diretório textos e eu renomeei para esse diretório para textos textos dois então cd textos dois eu vou ter os mesmos arquivos que eu tenho no diretório textos cd barra agora vamos deletar todo o diretório textos textos dois rd textos dois será que é ele não vai deixar eu remover esse diretório porque dentro existe arquivo ele só deleta o diretório quando não tem arquivo ou pasta dentro do interior então eu tenho que nesse caso fazer o seguinte cd textos dois gir então é del asterisco ponto asterisco apagou tudo sim gir apagou tudo cd barra gir rd textos dois gir apagou agora vamos bom a gente viu aqui os principais comandos e acho que não tem mais nada tem o formato mas eu não tenho nada para formatar se eu digitar aqui formato c dois pontos eu acho que ele não vai deixar eu formatar vamos ver será que ele está formato não verificando o formato existente do disco ah tá olha só ele eu acho que ele não vai deixar eu formatar porque ele não está ele não está formatando ainda essa versão do MS-DOS ela tem uma utilidade prática se você deleta um arquivo você tem como recuperar esse arquivo né e se você formata uma unidade você tem como desformatar agora eu não sei se é isso que ele vai fazer eu acho engraçado porque no outro computador que eu tinha ele impediu de fazer essa de dar esse comando porque ele não consegue nem formatar e deletar nenhum diretório que tem o arquivo comand.com o arquivo comand.com ele é um arquivo do sistema formatação concluída vamos ver aqui de vamos ver um formate C2. gente será que ele formatou mesmo? como isso? não é possível ah bom se formatou tudo bem mas de ah não tem nada agora edit eu estou começando a acreditar que sim porque eu estou dando os comandos aqui e ele não está indo a lugar nenhum eu acho que eu formatei a máquina mas isso não vamos dar vamos reiniciar a máquina vamos ver o que acontece vamos ver o que acontece Sistema ele está ali ele está ali né utilizável francamente eu nunca vi isso desculpa mas o que eu tinha visto o que eu conhecia mesmo por prática e experiência é que não é possível você deletar ou formatar uma unidade cujo arquivo comand.com exista nesse disco né então mas porque o arquivo comand.com é realmente o mínimo assim necessário para funcionar o MS-DOS mas mas parece que se você formatar o próprio disco que você está utilizando acaba resultando nisso bom amigos isso é tudo por esse vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa um like aí no 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 vídeo e e deixa os comentários sobre o que você achou seus comentários são muito importantes porque eu posso sei lá ter ideias aí para estar agregando ainda existia aí o o o o o último comando que eu queria mostrar mas eu estava pensando se ia fazer para esse vídeo ou para o outro era o KeyBasic mas agora não vai dar mesmo porque afinal de contas acabei formatando a unidade tá bom valeu muito obrigado até mais okay e o o o י� o o o o O que é isso?